Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou João. Hoje aqui daremos início a um novo projeto que é calculadora de lucro, ok? Então, este aqui vai ser um projeto bastante bom e também bastante prático, ok? Como sempre, vamos dividir esse projeto em duas partes, ok? Uma parte será teoria e outra parte será prática, ok? Melhor dizer, ok, vamos acompanhando a prática e a teoria ao mesmo tempo, ok? Antes de nós fazermos alguma coisa, primeiramente vamos tentar saber a teoria dessa coisa que nós iremos fazer e somente assim é que vamos tentar implementar essa teoria na prática. Então, sobre este projeto aqui, ok? O projeto que nós iremos criar é algo do gênero, ok? Que é isto aqui. O projeto que nós vamos criar é isto aqui, ok? Uma calculadora de lucro. Então, neste projeto aqui, você vai aprender a criar uma calculadora de lucro em Python, ok? Com a estrutura dela aqui, ok? Você vai aprender a utilizar as bibliotecas de Python para manipular, por exemplo, também planilhas de Excel e também a criar interfaces gráficas, ok? Com o módulo Tic Inter. E além disso, ok? Você vai aprender a criar funções Python, ok? Para realizar cálculos automáticos como porcentagem de lucro e também manipular dados da planilha de Excel, ok? Para atualizar as informações que estão aqui presentes, ok? Por exemplo, essas informações que estão aqui, nessa tabela aqui, elas estão a vir diretamente de uma planilha de Excel, ok? Nós vamos demonstrar como é que nós podemos fazer isto também, ok? Então, temos aqui o número de produto, o preço da compra, ok? Preço de venda, custos adicionais, custo médio de frete, custo total, lucro líquido e, por fim, margem de lucro, ok? Então, aqui temos um certo gráfico, ok? Que nos mostra as estatísticas dos produtos salvados, ok? Então, isto aqui é praticamente para quem que faz compra de produtos, ok? Então, ele gostaria, essa pessoa, vamos lá imaginar, que eu gostaria de saber quanto é que ele poderá ganhar, caso ele adquira esse produto e também tenta revendê-lo, ok? Então, este calculador aqui lhes ajuda a fazer estes cálculos, ok? Porque tem muita gente que faz estes cálculos aqui manualmente. Então, este calculador aqui vai lhes ajudar a saber, ok? Quanto é que será o lucro de um certo produto, ok? Caso eles tentam vender este mesmo produto. Então, aqui, isso funciona da seguinte maneira, ok? Temos aqui o nome de produto, quantidade do produto, preço de compra, preço de venda, custo médio de frete e custos adicionais, ok? Então, por exemplo, vamos lá imaginar que eu gostaria de vender um produto, ou melhor, de comercializar um produto chamado laranja, ok? Vamos lá para o laranja, ok? Então, a quantidade que eu gostaria de comprar, vamos imaginar que eu gostaria de comprar 100 laranjas, ok? Então, o preço de compra, ok? Então, o preço original que eu vou comprar por cada laranja, ok? Então, vamos imaginar que por cada laranja, eu estou adquirindo cada laranja por 10, ok? Então, vamos vender por 10. E o preço de venda que eu gostaria de vender por cada laranja, ok? Vamos imaginar, se eu estou comprando por 10, então, eu gostaria de vender isto aqui o dobro, ok? Vamos imaginar que eu gostaria de vender isto por dobro, ok? O dobro vai ser 20. Então, aqui, quais são os custos médios de frete? Então, custos médios de frete, ok? Aqui, praticamente, é o custo total, ok? Não é bem o custo total, ok? O custo de cada laranja, ok? Se eu estou comprando uma laranja, então, quanto é que vai me custar? Qual é o custo médio desta laranja, ok? O custo médio de frete desta laranja? Vamos imaginar que o custo médio de frete desta laranja é de 2, ok? 2 dólares. Aqui, meti 2 dólares, ok? 2 reais, ok? Muito bem. Também tem custos adicionais, ok? Quando estamos para comprar certos produtos, custos adicionais como transporte, não sei lá, coisas que podem acontecer no meio de caminho, ok? Ou, talvez, por algumas papeladas que devem ser preenchidas, ok? Então, vamos imaginar, por cada produto, ok? Custos adicionais é, por exemplo, vamos lá ver, 3, ok? Acho que 3, sei lá, vou muito bem. Então, após isso, eu apenas vou clicar no botão calcular, ok? Vou clicar no botão calcular, ok? O lucro do produto laranja é de 500 reais e a margem de lucro é de 25%, ok? Então, ela precisa me dizer que caso eu compre, caso eu compre, ok? 100 laranjas, ok? Eu terei um lucro de 500 reais, ok? E nisso tudo aqui, ok? Terei uma margem de lucro de 25%. Então, caso você decidas, ok? Que esse não, esse produto aqui é um bom produto que eu posso usar para comercializar, ok? Porque tem uma margem de lucro de 25%, ok? Porque tirar 25 fora de 100, acho também que é uma boa percentagem, ok? Então, caso tu decidas, ok? Não, eu vou comercializar esse produto, então, tu apenas vais clicar aqui em salvar, ok? Ou você clicar em salvar, através desse produto com sucesso. Embora tenha que ser produto de salvo com sucesso, tanto faz, ok? Darei um clique e temos aqui, ok? A nossa laranja, olha que ele está mesmo, ok? Está aqui. Temos aqui a nossa laranja, ok? Então, preço de compra 10, preço de venda 20, ok? Quantidade total de laranja 100, então custos adicionais, ok? Metemos de 3, custo meio de 2, então aqui, aqui, se vamos lá, se eu comprar, ok? Seguindo essas informações aqui, essas informações aqui, ok? O custo total que eu vou, que eu tirei é de 100 e, desculpa, é de 1.500, ok? 1.500 reais. Então, caso eu consiga vender todas, 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 todas essas laranjas, ok? Eu terei, então, um lucro líquido de 500 reais, ok? Nessa toda a venda aqui, então. Para também que você possa adquirir, talvez, um 2 mil alunos, ou seja, do jeito, ok? Terei um lucro líquido de 500 reais, ok? Então, a margem de lucro aqui dessa desse produto laranja é de 25, ok? E mais uma coisa, eu não entendo bem de, isso aqui são finanças, ok? Eu não entendo bem, mas para quem entenda de finanças, quem entenda de comercialização de produtos, ok? Ela irá saber o que isso significa, ok? Poderá saber fazer a leitura. Então, aqui na estatística dos produtos, sabe, ok? É uma estatística geral de todos os produtos, ok? Então, aqui o valor de total de custos, ok? É o valor total de todos os produtos aqui presentes, ok? Então, vou lembrar que o valor total de custos de todos os produtos aqui presentes que eu escolhi como estatizar, ok? Terá um valor total de 5.579 reais, ok? E o lucro líquido também, vai ter um lucro líquido de total de 2.000, ok? Então, todos os produtos aqui me darão um lucro de 2.631 reais. E terei uma margem de lucro, ok? De 1.120%, ok? 1.120%, que será a minha margem de lucro, ok? Então, praticamente vamos criar isso aqui, ok? Então, qual é a importância desse projeto, então? Para os que estão a aprender Python, ok? Como eu, ok? Porque eu aprendo cada vez que eu crio algo novo. Então, aqui você vai aprender a manipular Excel usando Python. Vai conhecer algumas bibliotecas Python e também vai ter mais uma introdução, ok? Vai ter uma visão ampla, uma visão diferente de como tu podes usar o Python, ok? De quando o Python é realmente útil, ok? Na prática. E então, vai ser bastante prático e bastante bom. E também este projeto aqui é um projeto avançado e é um bom projeto para o teu portfólio, ok? Então, caso tu faças esse projeto ou adquirires esse projeto, ok? Tu podes modificar, ok? Podes aumentar mais opções ou podes remover opções e nem podes tentar dar uma aparência melhor, ok, no projeto. Então, tenta aumentar opções, ok? Mais a complexidade, ok? Do mesmo projeto e depois tu podes postar, ok? No teu portfólio ou podes patrulhar nas suas redes sociais, tanto faz, ou no LinkedIn, tanto faz também. Então, este projeto aqui é um bom projeto para que você possa atrair, ok? Mais pessoas no seu perfil. E também é um bom projeto para LinkedIn. Porque aqui não é simplesmente uma calculadora, ok? É algo complexo que vamos manipular dados também, ok? Agora, para os que querem seguir este tutorial, ok? Vocês podem seguir este tutorial a partir daqui do YouTube, ok? Eu vou postando os vídeos, vou criando os vídeos, ok? Então, vou tentar fazer para que seja algo bastante instrutivo, ok? Bastante prático. E, ok. Eu vou postando, talvez, em dois em dois dias, ou três em três dias. Porque também tem outros projetos que estão ainda a mente, que eu tenho que terminar, ok? Como o de cadastro de estudantes. Acho que estão seguindo aquilo que estão, neste momento devem estar com raiva, ok? Porque estou sempre saltando, ok? Então, eu não consigo fazer simplesmente um projeto de uma vez, ok? Eu gosto de fazer diversos projetos, pois assim consigo me divertir mais, ok? Caso eu me avoreço com um, vou no outro que estou com vontade de fazer, ok? Falando pela qual que eu faço todos os projetos de uma sua vez. Embora que não é aconselhável, ok? Faça um projeto de cada vez. Especialmente se tu estás a aprender, ok? Faça um projeto de cada vez, termina e depois avança para o outro, ok? Então, caso tu sentires que não, já estou pronto, ok? Então, avança de tópico, ok? Vaz de outros tópicos. Esquece esses tópicos aqui, ok? Esses tópicos aqui normalmente são tópicos para você se sentir à vontade com a linguagem Python, ok? Também para que possas explorar mais Python, ok? Na prática. E também para testar seus programas, ok? Caso tu esteja criar um script, pode usar o T-Header para que você possa testar, ok? Como T-Header é fácil, então usa, testa os teus programas, ok? Então, como eu disse, você pode seguir esse tutorial a partir daqui do YouTube. Então, agora após que não tem paciência em esperar que eu lance o próximo vídeo, ok? Vocês podem vir diretamente aqui no website do canal, ok? O tutorial praticamente já está postado aqui, ok? Como podemos ver o website aqui, dei uma nova aparência, ok? Facilitei um pouquinho na navegação. Todos os tutoriais já estão aqui, ok? E-books, para quem quer e-book, para quem gosta de e-book. Machine Learning aqui é na tua escrever, desenvolvimento, tu vai escrever esses tutoriais aqui. Alguns já estão completos. Projetos, carreira, TI. Então, aqui tem algumas dicas, ok? Que são bastante importantes. E tutoriais, ok? Vai ter de Python, muitas linguagens de programação, ok? Então, caso gostassem, me seguirem nas redes sociais, podem me seguir a partir daqui. No YouTube, Facebook e no LinkedIn, ok? Podem me seguir também a partir de lá. Então, sobre esse projeto, ok? O projeto já está aqui postado, ok? Como fazer uma calculadora de lucro em Python, projeto Python. Simplesmente vem aqui e dá um clique, ok? Também deixarei o link na descrição desse vídeo aqui. Então, aqui tem como fazer um calculadora de lucro em Python, ok? Então, todas as informações estão aqui, ok? Todas as informações estão aqui, fórmula, tudo. Tudo que nós iremos falar lá no vídeo já está aqui, por exemplo, ok? Então, quem achar dificuldade em seguir no tutorial, pode esperar. Cada vez que eu lanço um novo vídeo, tu podes acompanhar o vídeo também. Vem aqui para reforçar um pouquinho, ok? A sua aprendizagem. Então, tudo já está aqui, ok? Agora, para os que gostariam de obter o código, ok? Quem sabe lá para fazer estudos personalizados ou não sei o que vai gostar de fazer com o código. Então, tu também podes vir aqui, ok? Podes obter o e-book, ok? Por quem vai obter o e-book, vai ter o core, ok? Desse programa funcional, ok? Do programa que já temos aqui, ok? Desse programa que vai ter o core desse programa aqui funcional, ok? Todas as imagens, todos os íqueles que nós usamos aqui, traz o programa que vai estar funcionando direitamente. E, para além disso, também vai ter um guia, ok? Que vai te ensinar como tu vai fazer esse mesmo projeto, ok? Passo a passo, como o projeto que temos aqui no website, ok? Então, para quem não gostaria de obter o e-book, ok? Podes seguir também aqui o tutorial, ok? Mas, não vai ter o programa funcional, ok? Porque tem certas imagens que tu terás que ir nos... Alguns websites para que tu possas fazer download, ok? Mas, se tu seguires aqui o tutorial, juntamente com o vídeo, não se preocupa. Tu vais conseguir fazer o projeto até ao fim, ok? Sem teres que... Sem teres que se perder, ok? Durante a caminhada. Então, ok. Para quem vai adquirir o e-book, ok? Também deixarei o link na descrição do vídeo. Ou então, pode vir aqui, simplesmente dá um clique aqui, ok? Calculadora de lucro em Python. E vai lá, adquira o e-book. E possa seguir, ok? Então, também, caso tivesse alguma dúvida no e-book. Pode vir aqui nesse website, comentar nos comentários. Ou então, lá no Facebook, no YouTube. Comenta, que estarei lá também, ok? Então, agora. Vamos dar início, então, ao nosso projeto, que será o seguinte, ok? Antes de nós fazermos o nosso projeto, como eu disse há pouquinho, ok? Devemos saber o que estamos prestes a fazer, ok? Então, o que não estamos prestes a fazer é uma calculadora de lucro, ok? Então, antes de nós irmos diretamente no código e começarmos a brincar com o código, tu tens, primeiramente, que entender o que é uma calculadora de lucro, ok? Então, tem aqui uma pequena definição que eu fui pesquisando, ok? E encontrei, arrumei a definição e meti aqui e simplificamos, ok? Então, temos a seguinte definição, ok? Calculadora de lucro. O que é calculadora de lucro? Embora tenha que ser uma calculadora de lucro, ok? Então, a definição diz o seguinte, ok? Uma calculadora de lucro é uma ferramenta que ajuda a calcular o lucro líquido ou a margem de lucro de uma transação ou negócio. É especialmente útil para pessoas que compram e vendem itens ou ativos como produtos em uma loja ou ação na bolsa de valores e desejam saber quanto dinheiro ganharão com uma transição específica, ok? Então, praticamente, é isso aqui que temos, ok? O que é isso? Uma calculadora de lucro. O que é isso? O que é isso? Nos ajuda a saber, antecipadamente, quanto é que nós pudermos ganhar, caso nós iremos escolher uma certa ação, ok? Um certo produto para que nós possamos comercializar. Isso é de uma forma geral, ok? Então, para os que entendem de economia ou estatística, eles poderão ter uma definição melhor, ok? E também entende melhor o que é isso, uma calculadora de lucro. Mas tu pode ficar com essa definição, ok? Para que seja mais simples e direito, ok? Ao bom. Então, nós vamos criar, praticamente, um aplicativo que faz essas operações aqui, ok? Que nos ajuda, nós já sabemos quanto é que nós podemos ganhar de lucro, caso nós desejamos comercializar um certo produto. O que nós vamos fazer nessa calculadora de lucro aqui, praticamente, são três coisas que ele irá fazer o cálculo, ok? Que, primeiramente, o lucro, depois a margem de lucro e também os valores gastos, ok? Durante essa transição. Então, para que nós possamos calcular o lucro, ok? Vamos, primeiramente, saber o que é esse lucro, ok? Vamos, melhor dizer, vamos, primeiramente, saber como calcular o lucro, ok? E temos aqui a seguinte fórmula e explicação. Para calcular o lucro líquido, a calculadora de lucro leva em consideração o preço da compra, o preço de venda e quaisquer custos adicionais associados à transação. Como taxas de coletagem, impostos e outras despesas. Então, aqui temos a fórmula para calcularmos o lucro, ok? Como dissemos aqui há pouquinho, ok? Para que nós possamos calcular o lucro, ok? Primeiramente, ele leva em consideração o preço de venda, o preço de compra e custos adicionais, ok? Custos adicionais, vamos saber a partir daqui, ok? Onde? Preço de venda é o valor pelo qual o item ou o ativo foi vendido, ok? O valor que nós iremos adquirir, ok? Este produto, ok? Este ativo. E o preço de compra, ok? É o valor pelo qual o item foi comprado. Acho que acabei de trocar as definições, ok? Então, o preço de venda, ok? O preço de compra é o preço, ok? E nós iremos obter o produto, ok? E nós iremos comprar o produto. Depois, o preço de venda, ok? O preço que nós vamos vender, ok? O produto. E temos aqui custos adicionais, ok? Então, custos adicionais são quaisquer despesas, ok? Associados à transação, como taxas de comissão ou impostos, ok? Ou talvez transporte, pode ser algo assim do género, ok? Tudo que todos os gastos que serão envolvidos durante essa transação, ok? É o que vamos chamar de custos adicionais. Então, agora vamos criar uma calculadora em Python, ok? E vai nos ajudar a calcular o loop de um certo produto, ok? Agora, para tal, vamos saltar agora o nosso corpo editor, ok? O nosso texto editor, que é este aqui. Ok. Então, aqui vamos criar um novo script Python, ok? Um novo arquivo. Então, eu já tenho aqui o meu aluno bem preparado. Então, vou criar aqui um novo fichê. Vou salvar. Então, aqui eu vou chamar de lucro, ok? Esse meu script aqui eu vou chamar de lucro, ok? Vou chamar de lucro, ok? Vou chamar de lucro.py. Então, aqui no meu lucro.py, para que nós possamos calcular o lucro de um certo produto, ok? Usando Python, nós também devemos saber a fórmula, ok? Então, a forma para tal, ok? Para calcularmos o lucro, não já sabemos, ok? Porque o lucro, desculpe o preço de venda, menos preço de compra, menos custos adicionais, ok? Então, agora, vamos transformar isso aqui em Python. Em Python e vamos ter o seguinte, ok? Para fazer uma calculadora de lucro em Python, vamos ter o seguinte. Vamos começar por um momento definindo as variáveis, ok? Vamos lá ver. Definindo, definindo as variáveis. Vamos dar um pouquinho de zoom para que possam ver. Acho que tem muito, muito bem. Após isso, vamos definir o preço de venda, ok? O preço de compra deste produto. Vai ser o seguinte, ok? Preço. Faço isto. Compra. Ok? Preço de compra. Vai ser igual a float. Vamos. Temos aqui o float. Abre e fechei. Vai ser o input. Abre e fechei. Vamos dizer o seguinte, ok? Aqui dessa stream, digite. Digite o preço de compra. O preço de compra. Vamos dar dois pontos e um pouquinho de espaço. Vamos descer para a próxima linha, vamos dizer o seguinte. Preço de compra. Preço de compra. Preço agora de venda, ok? Preço de venda. Isto aqui, vamos fazer seguindo esta fórmula. Temos aqui o quê? Preço de venda menos preço de compra menos custo adicional, ok? Vamos lá ver. Preço de venda vai ser igual a praticamente a mesma coisa, ok? Vamos copiar isto aqui. Copiei e colei aqui. Sabia que ia copiar demais. Mas tanto faz. Pode ser que o custo adicional vai manter. Vamos dizer o seguinte, ok? Digite o preço de venda, ok? Preço de venda, preço de venda. Vamos lá ver. Depois aqui, este ano vamos ter custos adicionais, ok? Vamos chamar de custos adicionais. Custos adicionais, ok? Faço isso. Adicionais. Custos adicionais, ok? Olha, o custo adicionais vamos ter o seguinte. Fala da mesma coisa, ok? Vamos copiar a senhora aqui. Copiei e vamos dizer o seguinte, ok? Digite os custos, ok? Os custos adicionais, ok? Os custos adicionais, ok? Os custos adicionais, ok? Isso aqui é opcional. Caso não tenha, você pode pôr 0, ok? Salvei. Uma vez só temos as variáveis, ok? Que é preço de compra, preço de venda e custos adicionais. Agora, vamos calcular primeiramente o liquido, ok? Vamos calcular o lucro líquido. Então, para que nós possamos calcular o lucro líquido vai ser o seguinte, ok? Vou comentar aqui o seguinte, vamos chamar, ok? Calculando o lucro líquido, líquido, dessa maneira aqui. Calculando o lucro líquido. Então, o lucro líquido vai ser o seguinte, ok? Vamos criar uma variável chamada lucro que vai ser igual ao seguinte, ok? Vai ser igual a preço de venda, ok? Preço de venda está aqui, menos preço de compra, ok? Preço de compra, e por fim, menos custos adicionais, ok? Menos custos adicionais. Temos aqui, e... Ok, a posição precisamos, vai apenas... E vamos dar um print, ok? Vamos fazer print, abrir e fechar. Aqui vamos aumentar o quê? Imprimindo o resultado, o resultado, o resultado, o que? o resultado, ok? Para imprimir o resultado é sério, vamos dizer o seguinte, ok? Vou comentar aqui o seguinte, ok? O lucro, o lucro líquido, o lucro líquido é, meu teclado não tem acento mais uma vez, isso me cansa, ok? Vou deixar a minha noção, ok? Vamos mandar aqui isso aí é, o lucro líquido é de reais, capital, dólar, ok, reais, vamos usar o string formato, como é número, ok? Vamos usar dois pontos, depois da vila nós ganhamos duas casas apenas e float, ok? E vamos dar aqui o seguinte, ok? Ponto, format, format, ok? Vamos formatar o lucro, lucro, fechei, ok? Agora vamos executar isso aqui, ok? Para executarmos isso aqui, eu vou executar isso aqui a partir de um terminal exterior, ok? porque aqui o meu, esse aqui é subsubline, eu não sei bem como usar aqui o terminal dentro do subline, então vou abrir aqui o meu, o que? Terminal exterior e vou dizer, vou fazer o seguinte, então, abri aqui o meu terminal exterior, ok? Agora vou para a pasta onde estamos a fazer esse projeto, ok? Eu estou aqui no disco C, vou sair do disco C para disco D, depois disso, ok? Depois disso eu vou parar esse local, ok? Onde estamos, vem aqui, calculadora de lucro, entrou, dou um enter e já estou, ok? Já estou então dentro da pasta onde temos a nossa calculadora de lucro, agora vamos lá no nosso VS Code, ok? venho aqui, venho aqui, vamos ver aqui o nosso VS Code, eu quero isso aqui, muito bem, vamos fazer o seguinte, ok? O nome do nosso arquivo é lucro, vai ser primeiro em Python, lucro.py, digite o preço da compra, vamos imaginar que o preço da compra foi de, quanto será? Quanto será? 1%? Ok? Entra, digite o preço da venda, ok? O preço da venda será, vamos imaginar que o custo adicionais de 10, ok? De 10, enter, e disse o seguinte, ok? O lucro líquido é de 40 reais, ok? Então, pois é pessoal, nesse vídeo aqui, vamos ficar por aqui, ok? Tá, esse aqui é um projeto grande, então vamos fazendo metade por metade, ok? Para que nós possamos realmente entender, deixamos a fazer, ok? Porque se não vamos fazer tudo de uma vez apenas, vamos ficar maluco e não vamos entender nada, tu vai terminar com o tutorial e vai sair sem aprender nada, ok? Então, a razão pela qual vamos aos poucos, esse mecanique que já fizemos aqui, ok? Vai lá, revisa, tenta, sei lá, repetir um pouquinho, dar uma olhada, para ver se tem algo de novo que tu nunca viste, ok? Aprenda, leia e já sabes, ok? Para os que nem o ebook desse mesmo projeto, o link está na descrição do vídeo e também para os que não tem paciência em esperar, podem ir diretamente no website e ler o conteúdo aqui, o tutorial e para os que tem paciência em esperar, ok? No próximo vídeo, ok? Vamos aprender como fazer o cálculo da margem de lucro e também criar mais outras coisas, ok? Então, eu sou o João e esse é o canal Usando o Parque, no caso tu não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e também partilha esse vídeo em suas redes sociais e fale, ok? Sobre esse canal com seus amigos, ok? Então, vejo no próximo tutorial e muito obrigado! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o João. Então, vamos dar continuação aqui ao nosso projeto, ok? Da vez passada, nós havíamos calculado o lucro líquido, ok? Então, aqui vamos calcular a margem de lucro. Então, para calcularmos a margem de lucro, ok? Primeiramente, vamos tentar saber o que é essa margem de lucro. Então, segundo a nossa definição, temos aqui, ok? A margem de lucro é uma medida percentual que representa a proporção do lucro em relação ao preço de venda. Ela é calculada dividindo o lucro pela receita total, que é o preço de venda, e multiplicando por 100, ok? Então, a fórmula para calcularmos a margem de lucro é o seguinte, ok? Margem de lucro é igual a lucro dividido por preço de venda, ok? Vezes 100. Então, agora vamos aplicar essa fórmula aqui, ok? Para que nós possamos criar um corpo em paz, que vai nos permitir fazermos o cálculo dessa margem de lucro. Então, isto vai ser o seguinte, ok? E também, pessoal, a propósito, podem notar que a minha voz está um pouquinho diferente, porque estou constipado e tal. Caso não entenderem bem, já sabem, podem seguir o link na descrição do vídeo para que possam ir e ver essa mesma parte aqui, o que? A partir do website, ok? Porque isso aqui já foi postado. Então, quem não entender, ok? Pode ir lá, siga o link e tentar compartilhar a minha parte de lá, ok? Tá bom, então vamos usar o Python para que nós possamos criar um corpo que vai nos permitir que nós calculamos a margem de lucro, ok? Então, isto aqui vai ser o seguinte. Eu virei aqui no meu terminal, ok? Aqui no meu corpo candidor e vamos fazer o seguinte corpo, ok? Então, aqui é o que nós fizemos da vez passada, ok? Tivemos, ou melhor, fizemos o cálculo do lucro líquido. Então, dessa vez vamos agora calcular a margem de lucro, ok? Então, para calcularmos a margem de lucro, vamos fazer o seguinte, ok? Então, eu virei aqui embaixo, nesse mesmo script, darei um pouquinho de espaço e vamos fazer o seguinte, ok? Primeiramente, eu vou comentar, vou comentar aqui o seguinte, ok? Calculando a margem de lucro, a margem de lucro, ok? Fiz isso, deixe-se. Então, vamos ter o seguinte, ok? Margem de lucro, margem de lucro. Sabemos que a margem de lucro é igual a, dentro de parênteses, vai ser o seguinte, ok? Lucro dividindo por preço, ok? Por preço de venda. Então, preço de venda nós já temos aqui, ok? Onde estamos a pegar o preço de venda, ok? Isso vai ser lucro. Esse lucro aqui é o resultado aqui do lucro líquido, ok? Que nós fizemos há pouquinho. Então, vamos ver esse resultado aqui, que vai dividindo por preço de venda. E tudo isso aqui vai ser vezes, ok? Vezes 100. Então, dessa maneira aqui nós já temos o valor da margem de lucro, ok? Então, vamos lá imprimir, ok? Imprimindo, ok? O resultado. Resultado. O resultado. Faço isso, deixe-se. Aqui tem que comentar. Comentamos aqui. E vamos agora imprimir, ok? Print. Abrir e fechar. Suba um pouquinho. E vai ser igual, ok? A margem, ok? A margem de lucro. A margem de lucro é... Ah, claro, acho que ele vai ser de novo. A margem de lucro é... É de... Ok? Vamos usar aqui o string formato, ok? Vamos ver dois pontos. Oh, desculpa. Vai ser dois pontos. Ponto 2F. E após isso, vamos ter aqui uma percentagem, ok? Vamos ver o percentagem. Percentagem. Porque a margem de lucro é em percentagem, ok? Então, vamos depois ponto, format. Format. E se você abrir e fechar, vamos ter margem de lucro, ok? Margem. Lucro. Faço isto. Salvei. E agora vamos executar para que nós possamos testar o nosso código, ok? Isto vai ser o seguinte. Eu vou abrir o meu terminal. Então, uma vez que eu abri o meu terminal, ok? Eu vou no local no SEScript. Teria aqui ideia. Dois pontos. E vou no local no SEScript, ok? Eu já tenho aqui o caminho. Tá bom. Agora, vamos executar o SEScript, ok? Lucro. Lucro. Ponto. Pai. Ok? Executei. Vamos lá ver. Ele disse. Digite o preço da compra, ok? Vamos lá. Imagina que eu comprei por 100. Digite o preço da venda. E ele vai vender por 200. Depois ele disse o seguinte. Digite o custo adicional. Custo adicional. Vamos lá ver que isso nos deu um custo adicional de pelo menos 20, ok? E ele disse o seguinte, ok? O lucro líquido é de 80, ok? 80 reais. E a margem de lucro é de 40%, ok? Então, a margem de lucro é algo bem simples. E vamos ver aqui. Já terminamos. Tá, agora. No próximo vídeo, também daremos continuação, ok? Onde nós vamos fazer o cargo de custos adicionais, ok? Então, eu sou o João. Caso do Nunes, inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Dá um like no vídeo. E partilha esse vídeo em seus... Em suas redes sociais, ok? Beijo no próximo vídeo. Fui. Olá, pessoal. Seja bem-vindo e volta ao canal. Eu sou o João. Dando continuação aqui ao nosso projeto, ok? Então, da vez passada, nós já havíamos calculado a margem de lucro, ok? E mais aqui, nesse vídeo aqui, nós vamos adicionar o custo médio de frete, ok? Do nosso core cupida. Mas antes de nós fazermos isso, ok? Vamos, primeiramente, saber o que é o custo médio de frete, ok? Então, o custo médio de frete de um produto, ok? Temos aqui a segunda edição, ok? Então, o custo médio de frete de um produto pode variar significativamente, ok? Dependendo de diversos fatores, como a distância entre o vendedor e o comprador, o tamanho e o peso do produto, o método de envio escolhido e entre outros, ok? Então, a fórmula para adicionarmos o custo médio de frete do produto é o seguinte, ok? Que é o seguinte, lucro igual a preço de venda, menos preço de compra, menos custos adicionais e, por fim, vamos adicionar aqui o custo de frete, ok? Que é menos custo de frete. Então, isso aqui vamos adicionar aqui no nosso código Python, que vai ser o seguinte, ok? Vamos voltar aqui no nosso script, ok? Onde nós temos o seguinte, aqui nós já havíamos definido algumas variáveis, ok? Então, agora vamos adicionar mais uma variável, ok? Que vai ser o nosso custo médio de frete, ok? E vamos dizer o seguinte, ok? Custo de frete, ok? Custo, custo de frete, ok? Vamos fazer assim, custo de frete vai ser igual a float, abrir e fechar. Vamos ter o seguinte, ok? Input, abrir e fechar. Vamos ter o seguinte, digite o custo médio de frete. Olha o de frete, ok? Digite o custo médio de frete, vai ser o seguinte, dois pontos. E então, após isto, ok? Vamos pegar esse euro aqui, o custo de frete. Viremos aqui, ok? Vamos apenas adicionar, ok? Vamos ver que vamos pôr menos e colamos aqui, salvar, ok? Apenas isso e mais nada, ok? Então, dessa maneira aqui, já adicionamos o custo de frete ao nosso, ok? Ao nosso, o que? Ao nosso lucro líquido, ok? Então, após isto, vamos executar para testarmos. Vamos lá ver, onde está o terminal? Está aqui. Vamos lá ver, ok? Faço isto, executo. Pai com ponto lucro. Digite o preço da compra. Vamos imaginar aqui, é 200. Digite o preço de venta, será de 200. Bom, aqui é 100, aqui é 200. E digite o custo adicionais, ok? O custo adicionais, em um lavete, tivemos de 200. E o custo de frete foi, pelo menos, 10, ok? Logo que eu fazia isto, temos aqui, o lucro líquido é de 70 reais. E, por fim, a margem de lucro é de 35%, ok? Então, desta maneira aqui, nós já terminamos, ok? Com os cálculos necessários que nós vamos usar, ok? Para o nosso projeto. Então, no próximo vídeo, ok? Nós vamos aprender como salvar estes resultados aqui, é uma planilha Excel, ok? E isto vai ser algo bastante bom, ok? E lá também terão que prestar bastante atenção, porque agora, o nosso calculador, ok? Vai, o nível de complexidade começará a aumentar, ok? Então, até aqui é algo bastante simples, que qualquer um pode fazer, ok? E agora, o próximo vídeo, ok? Os próximos passos serão bastante um pouquinho complicados. Então, terão que prestar bastante atenção, ok? Principalmente, essa parte de fazer interação, ou menos, a integração, ok? Entre Python e Excel. Devem prestar bastante atenção, porque facilmente poderão cometer erros, ok? Então, eu sou o João, esse é o canal do usando Python. E vejo-vos no próximo vídeo, ok? Muito obrigado. Fui. Olá, pessoal. Seja bem-vindo voltar ao canal. Eu sou o João. Dando a consideração aqui ao nosso projeto de calculadora de lucro, ok? Que é este aqui. Então, da vez passada, nós aprendemos, ok? Ou melhor dizer, nós incluímos tudo o que é necessário, ok? Para que nós possamos fazer a nossa calculadora, ok? A nossa calculadora de lucros. Então, da vez passada, nós havíamos aumentado aqui o custo de frente, ok? Aprendemos como nós podemos inserir todos esses valores e também fazer o cálculo, incluindo ele, ok? No nosso... Na nossa margem de lucro, ok? E também no nosso lucro líquido. Então, hoje, ok? Vamos aprender a como nós podemos salvar os resultados, ok? Dessas operações aqui. É uma planilha Excel, ok? Então, para tal, nós vamos fazer a instalação de algumas bibliotecas à parte, ok? Que vai ser algo bem necessário e também bem importante. E também vai ser algo bom, ok? Vai ser algo bastante bom. E também, além de aprenderem coisas que têm a ver com esse projeto aqui, ok? Vocês vão aprender mais novas qualidades, ok? Novas habilidades, para vocês verem, que têm a ver com o Python, ok? Como nós podemos manipular planilhas Excel, ok? Usando o Python. Então, o que vamos fazer, praticamente, é o seguinte, ok? Mas, antes disto, ok? Então, quem gostaria de obter, ok? O couro completo desse mesmo arquivo aqui, ok? E também com um guia passo a passo, como tu podes fazer este mesmo projeto, ok? Do princípio, melhor, de do zero até a interface gráfica, ok? Que é este projeto que temos aqui, ok? Deste resultado aqui, ok? Deste resultado assim, final. Que temos esses gráficos e tudo isso. Então, quem gostaria de obter, ok? Um guia que ele ensine, ok? Quem não gostaria de esperar até que eu termine com as gravações. Quem gostaria de obter o corpo que possa, ok? Acrescentar ou talvez possa estudar sobre o mesmo assunto. Então, tem um guia, ok? Que eu preparei. Também tem todo o corpo incluído, ok? Com o programa funcional. O mesmo programa funcional. Então, o link está na descrição do vídeo, ok? Para quem gostaria de obter. Então, vai lá e tu podes obter este mesmo corpo, ok? Ou então, tu podes também, ok? Vê aqui no website do canal, ok? Que este aqui. Então, o mesmo projeto também já está postado aqui, ok? Está todo o passo está aqui, ok? Está todo ela aqui. Tudo bem explicado. Então, caso tivesse alguma dúvida, também pode comentar aqui. E eu oferei a seu socorro, ok? Então, ou tu podes adquirir o corpo completo, ok? Com o guia passo a passo. Também com todo o programa já funcionado. Link está na descrição do vídeo. E também no decorrer do vídeo, caso tivesse alguma dúvida. Vem aqui, ok? Faça a leitura do mesmo. E que irás com as seções de dúvidas também, ok? Então, voltando ao que nos interessa, ok? Que é esse senhor aqui na construção desse senhor. Então, como nós dissemos há pouquinho, ok? O que vamos fazer praticamente é... Como nós podemos salvar, ok? As informações que estamos a obter aqui dentro de uma planilha Excel, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, primeiramente, ok? Então, para que nós possamos fazer isso, ok? Primeiramente, devemos instalar uma biblioteca que vai nos permitir que nós fazemos a manipulação, ok? Então, essa biblioteca aqui chama-se OpenPyXL, ok? Ou melhor dizer, OpenPyXL em inglês. Então, vamos fazer primeiramente a instalação dessa biblioteca, ok? Que vai ser o seguinte. Abra o seu terminal, ok? E depois entra o seguinte comando, ok? PIP install e escreve OpenPyXL, ok? Eu deixarei a descrição, ok? Ou melhor, esse comando aqui na descrição do vídeo, tu vai lá e copia o comando e depois cola no seu terminal, ok? Após isso, faça o Enter. Então, eu praticamente já tenho ele aqui instalado na minha máquina, então não surtirá muito efeito, ok? Ok. Então, após a instalação, ok? Desta mesma biblioteca, ok? Tu vais fazer o seguinte. Então, como eu disse, ok? Eu já tenho ele instalado aqui, ok? Revivement Array Satisfied, OpenXL, ok? Eu já tenho ele instalado aqui, então não vai fazer nenhum efeito. Então, após que tu terminaste com a instalação, tu vens aqui neste mesmo ficheiro aqui, ok? Dá um pouquinho de espaço, ok? E vais importar o OpenPyXL, ok? Vamos lá ver importando. Importando OpenPyXL, ok? Vais fazer o seguinte, ok? Import OpenPyXL. Aqui está o senhor. Então, após a importação, ok? Tu vais ignorar tudo isto aqui, ok? Porque isto aqui já está feito, ok? Então, tu virás, ok? E vais dizer o seguinte, ok? Abaixo aqui do imprimir o resultado. Dá um pouquinho de espaço e vais fazer o seguinte, ok? Vamos primeiramente comentar o seguinte, ok? Salvando. Salvando. Resultados, ok? Resultados. Falta o ano que é resultados. Salvando resultados em uma planilha. Em uma planilha. Planilha. É uma planilha Excel. Planilha do Excel. Acho que seria melhor. É uma planilha do Excel, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Nós vamos criar... Vamos criar uma lista vazia, ok? Então, nessa lista aqui, nós iremos passar o nome do produto, ok? Vamos ter o nome do produto. Também vamos ter o preço da compra. Também teremos o preço da venda. Custos adicionais. Custo de frete. Lugro e a margem de lucro, ok? Vamos ter praticamente todos os valores dentro desta lista. Então, este vai ser algo do gênero, ok? Ok? Porque é praticamente o resumo de todos os valores que nós teremos. Um pouquinho de zoom para que vocês possam ver. E isto vai ser o seguinte, ok? Eu vou criar uma lista vazia. Então, o nome do produto aqui, praticamente, nós ainda não temos o nome do produto, ok? Então, porque o nome do produto nós iremos adquirir a partir daqui da nossa interface gráfica, ok? Quando nós teremos a interface gráfica. Então, por enquanto, só por simulação, ok? Vou criar uma variável aqui e vou chamar de nome do produto, ok? Aqui bem abaixo, ok? Vamos chamar de nome do underscore de novo produto. Nome do produto, ok? Então, esta variável aqui, nome do produto, ok? Eu vou copiar ela. Copiei. E vou passar aqui na minha lista de resumo, ok? Então, após isto, também vou pegar aqui o preço de compra, que é senhor aqui. Copiei. E vou colar também aqui, ok? Também estará nessa lista, a vírgula. E para além do preço de compra, nós vamos ter o preço da venda, ok? Copiamos e colamos, vírgula. E teremos também custos adicionais, ok? Onde é que está o senhor? Custos adicionais. Copiei ele. Viremos aqui e colamos. Para além dos custos adicionais, também vai ter o custo de frete, ok? Custo de frete, copiei. E colei, vírgula. E também teremos o lucro líquido. Onde é que está? Lucro. Ok? Vamos pegar o lucro. E colocamos também. Vamos ter também a nossa margem de lucro, ok? Ainda bem, apareceu bem. Sim, de rigor. Praticamente. Bom cidadão. Ok? Temos a margem... E por fim a margem de lucro, ok? Perfeito. Então, aqui temos... Nessa lista aqui temos todos os resultados que nós gostaríamos de guardar, ok? Na nossa planilha de Excel. Então, agora vamos fazer o seguinte, ok? Nós vamos criar... Vamos usar o try, ok? Try e o accept, ok? Caso... Essa folha não existe, ok? Ele vai criar uma nova folha. Uma nova folha ainda. Vamos fazer o primeiro link o seguinte, ok? Vamos comentar aqui o seguinte, ok? Carregando... Carregando, ok? A planilha... A planilha existente... A planilha existente... Ou criando... Ou criando... Ou criando... Uma nova... Uma nova... Planilha. Uma nova planilha... Se... Ela não existe. Se ela não existe, ok? Perfeito. Então... Nós vamos criar uma planilha, ok? Caso ela não existe, ok? Então, caso ela existe, então ele vai guardar os dados nessa planilha que nós temos. Então, vai ser o seguinte, ok? Esse comentário não é para ele. Vai ser para aqui embaixo. Então, vamos usar o nosso try, ok? Vamos fazer o try... Dois pontos, ok? Vamos dizer o seguinte, vamos criar o... WB, que significa working book, ok? Tipo, a folha que nós estamos a trabalhar atualmente, ok? O livro. Então, isso vai ser o seguinte, vamos usar o nosso open excel, ok? Ponto, load, ok? Load workbook, dessa maneira aqui. Abrir e fechar. E aqui vamos dar o nome da nossa planilha de excel, ok? Porque aqui, de momento, nós ainda não temos planilha de excel, ok? Então, vamos dar um qualquer nome, ok? Vamos chamar de planilha. Planilha, ok? Planilha.xlsx, ok? Que para excel. Então, tudo isso aqui deve ser uma string, ok? Vamos fazer dentro de uma string. Faço isso, ok? Geo uma string, sabe aí? Então, agora, depois disso vamos ter o seguinte, ok? Sheet, que é a folha, ok? Sheet, WB, ponto, ativo, ok? Então, isso aqui quer dizer que ele vai trabalhar na folha que estiver ativo, ok? Depois disso, vamos fazer o seguinte, ok? Então, esse aqui, esse comando aqui, ele vai tentar, ok? Primeiramente, caso essa planilha exista. Depois vai ativar a folha atual, ok? Então, caso não exista, ele vai fazer o seguinte, ok? Vamos lá ver o except, dois pontos, vamos ter primeiramente o WB, ok? Que será igual a, de novo, OpenXL, ok? Ponto, working, ok? Workbook, abri e fechei, dessa maneira aqui. E após isso, vamos criar, vamos entrar na folha, ok? Que vai ser ativar, Sheet, igual a, active, ou desculpa, igual a, WB, ponto, ativo, ok? Workingbook, ponto, ativo. Então, já ativamos a nossa folha. Então, agora nós, após nós ativamos a nossa folha, ok? Daremos o nome para o, ou mesmo, vamos dar o título, ok? Para essa folha aqui, então, vai ser o seguinte, ok? Sheet, ponto, title. Vem cá. Ponto, title, vai ser igual a, vamos chamar o seguinte, ok? Resultado, desculpa. Resultado da calculadora, calculadora. Resultado da calculadora de lucro, ok? De lucro. Perfeito. Após isso, vamos descer, ok? Agora, vamos adicionar os cabeçalhos, cabeçalhos, ok? Para a nossa folha. Então, isso vai ser o seguinte. Vou subir um pouquinho. O cabeçalho vai ser o seguinte, ok? Vamos comentar aqui, adicionando. Dar um pouquinho de espaço. Adicionando, adicionando, cabeçalho, 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 leva acento, ó, meu Deus. Acho que não, vamos pôr, então, cabeçalho, ok? Cabeçalho, tanto assim. Ok, cabeçalho, ok? Então, na folha 1, ok? Na folha 1, na folha A1, ok? Na posição A1, vamos ter o seguinte, ok? Vou dizer o seguinte, t-shirt, ok? Abri e fechei. Vou ter um... Aqui deve ser string, ok? A1, vamos ter o seguinte, A1 vai ser igual, ok? Será igual a... Vamos dar um nome, ok? Nome do... Pro... Não. Nome do produto, ok? Nome do produto. Então, vamos fazer isso aqui, ok? Então, eu vou copiar tudo isso aqui. E eu vou descer aqui. Colei. Colei, 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 ok? Então, aqui vai ser A1. Aqui vai ser o B1, ok? E vamos ter também o C1. D1, ok? D1. E1. E aqui também teremos o nosso G1, ok? Vai ser aqui. E depois do G1. Terminamos aqui, não. A, B, C, D, E, F. Primeiro é F1. E após o F, vamos ter o nosso G1, ok? G1. Então, primeiramente vamos ter o nome do produto. Agora, na posição B, teremos o preço da compra, ok? Preço da compra. Esse preço da compra, eu já escrevi algo aqui, né? Preço... Ah, tá tudo pré... Então, eu posso escrever de novo. Preço da compra. Preço da compra, ok? Aqui vamos ter o preço de venda. Preço de venda. Preço... Preço da compra. Aqui vamos ter depois do custo médio de frete, ok? Custo... Médio... De frete. Depois vamos ter aqui o lucro líquido, ok? Lucro... Líquido. Tá aqui, ó. Esse tem acento. Depois do lucro líquido, vamos ter a nossa margem de lucro, ok? Margem de lucro. Então, tudo isso. Margem de lucro é a percentagem. Vamos fazer isso, ok? Percentagem. Só tem aqui. Tá, agora. Após isto, ok? Nós adicionamos o nosso cabeçalho. Vamos agora adicionar os valores, ok? Então, isso vai ser o seguinte. Vamos sair do try and accept e vamos comentar primeiramente aqui, ok? Vamos comentar o seguinte, ok? Adicionando, adicionando valores, ok? Valores à planilha. Então, aqui nós criamos os cabeçalhos para a planilha. E agora aqui vamos adicionar os valores, ok? Então, os valores vão ser o seguinte. Primeiramente, vamos ter o sheet, ok? Aqui no sheet, que é na folha, ok? Vamos fazer o seguinte, ok? Na folha A, vamos ter um string, ok? String, dessa maneira aqui. Na folha A, vamos ter ponto, formato, ok? Ponto, formato. E vou abrir o string. E vou dizer o string, row, ok? Ponto, formato, row. Então, fizemos isso porque, ok? Nós vamos criar uma variável chamada row, ok? Que vai ser praticamente a linha, ok? Vai ser a linha e ele vai introduzir a informação, ok? Que é a última linha, praticamente, a última linha vazia. Ele irá introduzir a informação. Então, esse row vai ser o seguinte, ok? Vamos criar uma variável chamada row, que será igual a sheet, ok? A sheet ponto max, ok? Max row mais 1. Então, isso aqui que nós fizemos é o seguinte, ok? Ele vai entrar nessa folha e vai escanear toda a folha, ok? Então, em toda a folha que ele vai escanear, ele vai ver o local, ok? A última linha que não estava vazia, que estava, vamos dizer, a última linha que está vazia vai para lá, ok? E depois vai começar a fazer a introdução dos valores, ok? A partir daquela última linha que está vazia, ok? Então, na verdade, nós fizemos aqui o row igual a sheet ponto max row, ok? A última linha vazia, praticamente. Então, depois disso, vamos ter o seguinte, ok? Vamos ter o nosso nome, nome de produto, ok? Nome do produto, está aqui. Então, vou copiar tudo isso aqui e vou colando, ok? Colei. 1, 2, 3, 4, 5, acho que é até 7, 6 já. Aqui é A, aqui vamos ter o B, o C, ABCD, E. F, e por fim, o nosso G, que temos aqui, ok? Formato row, aqui vamos manter tudo aqui, por exemplo, vamos ter o nome do produto. Para que não vamos pegar esses valores aqui, ok? Esse vem aqui. Preço da compra, nome da compra. Após isso, vamos pegar esse negócio também. Vamos colocar aqui. Depois do preço da venda, vai ter os custos adicionais. Copiei e colei. Vamos ter os custos de frete, ok? O lucro. E por fim, a margem do produto, ok? E é margem, margem de lucro, é a margem de lucro. Vamos só copiar. Margem de lucro, ok? Margem de lucro. Colei. Salvei. Então, após eu inserir essas informações, ok? Vamos salvar essas informações. Então, vamos dizer o seguinte aqui, ok? Salvando. Salvando a planilha. Planilha. Salvando a planilha. Então, ele aqui, praticamente, vai criar essa planilha, ok? Vamos ter o WB, que é o Workbook.save, ok? Que serve para salvarmos essa planilha. E daremos aqui o nome do nosso, ok? Da nossa planilha. Então, nós chamamos de... Onde é que está mesmo a termos chamados? Está aqui, planilha. Chama-me de planilha.xsl. Vem cá. Copiei. Vamos reduzir o zoom. Copiei. Virei aqui. Colei, ok? Planilha. Salvei. Então, agora, após isso aqui, neste código, praticamente, que fizemos é o seguinte, ok? Nós adicionamos uma lista chamada resumo, ok? E que contém todos os valores de entrada, ok? De entrada e também resultado da calculadora. E, em seguida, nós carregamos a planilha existente, ok? Que tem essa parte aqui, ok? Carregamos uma planilha existente. Caso exista, ok? Então, caso não existe, ele irá criar uma nova planilha, ok? Que está aqui. Que consta todas as informações. E quando a planilha foi criada, será criada, ok? Então, ele irá adicionar valores, ok? Para o cabeçalho da planilha, ok? Que é essa parte aqui. E, depois disso, vai adicionar agora os valores para dentro da planilha, ok? E, após adicionar os valores, aqui nós vamos salvar essa planilha, ok? E daremos o nome também de planilha.excel. Então, esse é o que nós fizemos aqui nesse código. Então, após isto, vamos apenas salvar e executar, ok? Vamos lá ver. Vou subir aqui para ver se vamos ter algum erro ou não. Salvei. Executei. Vamos lá esperar. E, bom, ela aqui me pediu para que eu possa entrar hoje, esqueci que estou usando o sublime. Então, vou reproduzir isso aqui a partir do meu VS, a partir da minha linha de comando. Clear. CD. Então, terei que vir aqui nessa qualidade, ok? Acho que posso copiar aqui. Open folders. Muito bem. Já, vou só copiar aqui o direitório. Saí daqui. Vem cá. E, bom, pronto. Já estamos lá. Então, tem Python. Olha o mesmo, eu tenho o nome. Lucro. Lucro. Ponto. Outros como é. Ponto. Pai. Esse eu gostei. O que ele me disse? Vamos ver. Digite o preço da compra. Ou não. O preço da compra, eu darei o nome de... Até que esse nome do produto eu dei o mesmo nome. Ah, desculpa. Não me dei o nome do produto, ok? Vou cancelar essa aqui. Clear. Vamos primeiramente dar aqui o nome do produto, ok? O nome do produto vai ser igual a... Vou chamar produto 1, ok? Produto 1. Salve aí. Muito bem. Vamos executar de novo, ok? Virei aqui. Desisto. Executei. Já, digita o preço da compra. Preço da compra, estamos a comprar por 15, ok? Digita o preço da venda, então. Venderemos isto aqui por 25. Digita os custos adicionais. Foi de 1 apenas. Digita os custos de frete. Foi de 2. E, boom. Obtive algum erro, ok? Deixa eu abrir isto aqui. Qual foi o meu erro? Ah, ok. Eu não tive nenhum erro, ok? Mas ele disse o seguinte, ok? Titles more than 31 characters, ok? Some application may not be able to read the file. Então, ela aqui me deu algum... Algum conselho, ok? Que o título que eu usei para essa planilha aqui, ok? Esse título aqui é bastante grande, então. Tem alguns aplicativos, ou melhor, algumas coisas, ok? Algumas diversões, ok? Algumas diversões, ok? Poderiam não conseguir fazer a leitura, ok? De esse título aqui é bastante comprido. Mas ele criou, ok? A planilha, aqui é a nossa planilha, como podemos ver aqui. Acho que conseguem ver planilha.excel.ss, ok? Se eu clicar aqui, aqui ele não abre, então. Terei que ir nessa localidade aqui, para que possamos abrir o ficheiro, ok? Tá aqui a planilha que ele criou, planilha. Tá aqui dia 14, às 20h. Às 1h46, ok? Uma das maiores 16h, como podemos ver aqui, no meu horário também, ok? Vou abrir esse senhor aqui. Vamos lá abrir a planilha. E vamos verificar se as informações foram realmente salvas ou não, ok? Então, ele abriu, tá aqui, ok? As informações foram salvas. Temos aqui nome. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Isso deve passar muito bem. No remove the file, yes, no, blá, blá, ok? Ok, temos aqui o nome do produto, ok? Produto 1. Isso aqui é preço de venda. Vem aqui. Preço de venda, preço de... Ou presta a compra, preço de venda. Custos adicionais, ok? Custo médio de frete, também entrou. Margem líquido, ou desculpa, lucro líquido. E, por fim, a margem líquida do quê? Do produto, que está aqui, que é na coluna G. Dessa maneira aqui, nós aprendemos como nós podemos saber, tá? Ou melhor, introduzir os valores na nossa coluna. Desculpa, na nossa planilha de Excel, ok? Então, salvei aqui. Deixa eu salvar isso aqui, porque fez alguma alteração aqui. Temos que salvar de novo. Save as... Não, acho que save as não, apenas save mesmo. Já salvou. E ir com ele, ok? Contra o S. Mas para salvar, acho que ele não está a salvar esse senhor aqui, então. Tem mesmo aqui. Mas fazendo, não. Eu tenho que ver aqui no... Gravando. Porque isso aqui... Ok. Planilha. Salvei. Tanto faz, replace, substituir. E, bom. Pronto. Já temos, ok? Salvei. Posso fechar. Então, pessoal. Vamos ficar por aqui, ok? No próximo tutorial, daremos continuidade ao nosso, ok? Projeto. Acho que também daqui a nada já vamos começar no desenho, ok? Na interface gráfica. Então. Eu sou o João. Esse é o canal Usando o Pai. Se inscreva no canal, se inscreva, dá um like no vídeo e vejo-me no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui. Olá, pessoal. Seja bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o João. Então, dando conexão aqui ao nosso projeto de calculadora de lucro. Então. Da vez passada, nós havíamos aprendido, ok? Havíamos aprendido? Não faz sentido. Ok. Da vez passada, nós aprendemos como nós podemos salvar os dados em uma folha de Excel, ok? Está aqui essa folha, ok? Nós havíamos salvado os dados por aqui. Então, agora o que vamos fazer aqui nesse vídeo, praticamente, é o inverso, ok? Aqui nós vamos aprender como nós podemos, ok? Obter os dados, ok? Estão presente aqui nessa folha de Excel. E para que nós possamos mostrar, imprimir aqui, ok? Aqui no nosso script de Python. Então, para tal, nós vamos fazer o seguinte, ok? Como sempre. Por enquanto, eu vou fechar isso aqui. Ainda não chegando a essa parte aqui do desenho, ok? Eu fechei. Então, viremos aqui, ok? Isso aqui é a função que nós temos feito, que serve para que nós possamos salvar as informações aqui dentro de uma folha de Excel. Agora aqui, vamos criar um novo ficheiro. Vamos chamar de view, ok? View.py. Salvei. Vou chamar de view.py. Então, eu estou chamando de view.py. Porque aqui, nós vamos executar todas as operações de restante, ok? Posso assim dizer. Então, a operação que vamos fazer aqui é a seguinte, ok? Que obter os dados, ok? A partir do Excel. Então, isto aqui vai ser praticamente o seguinte, ok? Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Não, a folha de zoom. Tá. Eu virei aqui onde temos o lucro, ok? Eu vou importar o Excel de novo, ok? O OpenPy Excel. Veio aqui, vou colar. Então, eu vou criar uma função que vai me permitir eu fazer isso, ok? Então, vou chamar o seguinte, ok? Vou comentar aqui o seguinte, ok? Obtendo. Obtendo. Deixa eu aumentar o zoom. Obtendo os dados. Ok. Vou chamar apenas. Obtendo os dados, ok? Então, isso vai ser o seguinte, ok? Vou chamar de dev obter dados, ok? Dev obter. Dev obter dados Excel, ok? Vou chamar dessa maneira. Abrir e fechar. E aqui eu vou passar um parâmetro, ok? Então, depois desse parâmetro, eu vou fazer o seguinte, ok? Vou criar o meu workbook, que será igual a OpenExcel, que nós chamamos aí para ser.load.load.workbook. Dessa maneira, aqui eu vou abrir e fechar. Então, aqui eu vou passar esse parâmetro, ok? Esse parâmetro aqui será o nome da folha de Excel que nós vamos abrir, ok? Também, no nosso caso aqui, planilha, ok? Planilha. Então, por enquanto, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de nome, ok? Nome, vou chamar de nome apenas, ok? Nome, faço isso, será igual. Então, aqui eu vou chamar de planilha. Planilha. Ponto, devendo comentar que a extensão, ok? Excel, L, S, está aqui. Graças a Deus apareceu. Então, salvei isto. Ok? Aqui, vamos comentar o seguinte, é? Nome do Excel. Nome da folha. Nome da folha Excel. Excel, nome da folha Excel, ok? Então, aqui eu vou pegar esse nome, ok? E aí, não, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou deixar assim, tá? Depois de abrir o meu workbook, eu vou criar o sheet, ok? Que é a folha que vamos trabalhar. Isso vai ser igual a workbook, S, W, B, ok? Workbook, vai ser ponto, activate, ok? Active. Então, esse ponto aqui, quer dizer que, aqui na folha de Excel, ok? Quando nós abrimos, a primeira folha que estiver aberta aqui, é a folha que ele vai pegar. O que é essa primeira folha que está aqui? Porque se eu quiser mais aqui uma nova escolha, ok? Então, ele não vai nessa aqui, ele vai pegar nessa primeira folha aqui. Então, deixa eu me derrotar isso aqui. Eu vou limitar, não vamos fazer uso dele. Então, após abrimos a folha, vamos passar dados, ok? Eu vou criar uma variável chamada dados, que vai ser uma lista, ok? Onde vamos passar toda a informação que não vamos pegar para dar aquela folha. Então, depois disso, vamos ter o seguinte, ok? Vou ter for row, ok? For row in sheet, ok? Na folha ativa que estamos a trabalhar, ok? For row in sheet, ponto, inter, ok? Inter rows, ok? Quer dizer, que ele vai em todas as linhas. Deve a meter aqui, mínimo, ok? Min vai ser igual a 2, vírgula, values, ok? Values only, será igual a true, dessa maneira aqui, ok? Será igual a true. Depois disso, nós temos dois pontos e eu vou passar o seguinte, ok? Dados, ponto, append, ok? O que nós vamos aprender, vamos passar aqui, ok? O row, vamos passar aqui para esse ano aqui. Então, vou passar aqui o row, dessa maneira aqui, salvei. E após isto, essa função vai nos retornar, ok? Return, dados, ok? Vai nos retornar os dados. Então, se eu salvar isso e executar, eu praticamente iria obter algum erro, ok? Ou nenhum erro me dizer. Não vai, porque não estamos a fazer aqui para ter metade, ok? Então, agora eu vou executar essa função aqui, ok? Essa função obter dados, vou para copiá-la e vou colar aqui, ok? Se eu copiar, salvei, vou agora pegar o nome, ok? Copiar esse nome aqui, meter aqui. Fiz isto, salvei e executei, ok? Vamos lá ver, executei. Nada aconteceu. O que é que nada aconteceu? Nós não estamos a imprimir nada, ok? Então, agora eu vou imprimir essa função toda, ok? Print, abrir e fechar. Abrir e fechei, salvei, executei. Como podemos ver aqui, ele me retornou, ok? Uma lista de tuples, ok? De tuples que tem esse aqui, portão, parentes cursos. Não é parentes, esqueci. Abri parentes. Já são parentes, ok? Então, temos aqui o primeiro produto, produto 1, 15, 25, 1, 2, 7 e 28. Do mesmo jeito que temos aqui, ok? Então, se nós aumentarmos algumas informações aqui, deixa eu ver. Até produto. Produto 2, produto 2, isso aqui vamos com algum valor, 60, 60, isso nem sei o que valores que eu estou a passar mil valores. Depois, vai me criar confusão, ok? Custos adicionais, vamos lá por... Não, 20 mil. Já. Dois é suficiente. Nem sei o que é isso que estou a fazer, etc. Alguns dados aqui. Margem de lucro. Isso aqui tem que ser algo que tem que ser calculado, mas tanto faz. Tanto a metade para exemplificar, ok? Então, após isso, eu vou salvar isto, ok? Salvei. Virei aqui, vou executar de novo. Executei. Tá vendo? Me retornar dois valores, ok? O primeiro está aqui. E o segundo está aqui, esse que a metemos há pouquinho. Tá, esse é como nós podemos obter os dados da folha de Excel, ok? Então, eu sou o João e seu canal usando o pai. No caso, eu não sigo esse canal, dá um like no vídeo. Siga o canal. E também, ok? Deixarei o link, ok? Desse mesmo projeto aqui na descrição do vídeo, ok? Para que tu possas seguir. Então, vamos ficar por aqui. Vejo no próximo vídeo, ok? Seja bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o João. Então, agora aqui vamos aprender como nós podemos deletar um produto, ok? Na parte da folha de Excel. Então, aqui nós tivemos obtendo os dados, ok? Não vamos mais executar. Vou eliminar. Então, agora aqui vamos aprender a deletar, ok? Para deletar, vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou comentar aqui. Vou dizer o seguinte, ok? Deletar produto. Deletar produto, ok? Então, quando é para deletar o produto, vamos ter o def deletar, ok? Def deletar, ok? Def deletar. Vou chamar de def deletar linha, ok? Linha por nome. Vamos, porque nós vamos deletar os produtos por nome, ok? Para que não temos muita informação, é... A única informação que nós podemos ver aqui é apenas o nome do produto, ok? Como não temos aqui ID, então vamos dar apenas o nome do produto mesmo. Então, por enquanto eu vou fechar isso aqui, ok? Porque é uma operação que elimina dados, então. A folha do Excel deve estar fechada, ok? Para que não possa acontecer nenhum erro. Então, vamos até deletar. Que eu vou chamar de linha, ok? Detal linha por nome, ok? Porque o nome dele está uma certa linha que nós vamos... Que esse produto irá se encontrar. Então, chamar de letal linha por nome. Vou abrir. Ele abrir. Aqui eu vou passar. Aqui eu vou passar o nome do produto, ok? Como parâmetro. O nome do produto. E o seguir... O segundo parâmetro será o nome da planilha, ok? Então, o mesmo também até dar para terramos aqui, ok? Aqui, em vez de I, vamos chamar de nome do arquivo, ok? Aumentar o nome da planilha, ok? Vamos ter nome planilha. Aconte de havermos feito, ok? O poder nos dar, vamos ter nome planilha. E aqui não vai sair, também vai ser nome planilha, ok? Perfeito. Nome planilha, salvamos. Então, vamos por dois pontos. E eu iria isso aqui. Agora, após isto, Vamos fazer a mesma coisa que é esse worksheet aqui. Então, eu vou copiar isso aqui para que nós não possamos perder mais tempo escrevendo daquilo. Eu vou colar aqui, ok? Worksheet Open. Nome da planilha que vamos abrir. É sheet. Ativo, ok? A folha que vamos trabalhar. Então, aqui nós vamos criar uma variável, vamos chamar de contador, ok? Então, essa variável vai ser o seguinte, o que vai chamar de contador, ok? Então, eu desculpa, contador, ok? Esse contador, ele será igual, vamos iniciar, inicializá-la, igual a dois, ok? Porque ela vai começar fazendo a contagem na segunda linha, ok? Na segunda linha. Porque na primeira linha, nós sabemos onde temos as inscrições, ok? Tipo, as inscrições para o nome do produto, as inscrições para o lucro, tudo aquilo aí, ok? Na primeira linha, temos o cabeçalho. Então, na segunda linha, praticamente, nós temos onde começa a informação, ok? Razão pela qual que nós vamos meter aqui o contador, igual a dois, ok? Ela vai começar o escaneamento na segunda linha. Então, depois que nós temos o contador, vamos fazer o seguinte, ok? Nós vamos percorrer a coluna, ok? De nomes, ok? Procurando pelo nome do produto. Então, isto vai ser o seguinte, ok? Vamos ter algo de gênero. For row, ok? For row in sheet, ok? For row in sheet, dot inner interrows, ok? Interrows, eu vou abrir e fechar. Comentear, comentear mínimo row, será igual a dois, e mínimo, coluna, ok? Coluna mínima, será igual a um. Que é na primeira coluna, nós vamos, estaremos. E max, coluna, ok? Será igual a um, e o valor vai ser, ok? Values only true, ok? Apenas colunas que contém valores. Até lá, será o limite, ok? Vamos ver igual a truth. Tá, pois isso, vamos ter dois pontos, ok? Vamos na próxima linha. Vamos ter agora uma condição, ok? Se na linha nós estamos, se na linha nós estamos, ok? Na primeira, ok? Na primeira coluna dessa linha, se ele for igual ao nome de produto, nós estamos à procura, ok? Ele vai fazer algumas coisas, ok? Vai deletar essa linha. Vamos fazer o seguinte, ok? Vou fazer o seguinte, esta é, abrir e fechar. E se é, ter de row, ok? Ser de row zero, desculpa. Deixe, é, não, não. Se é, não, não. E se é, ter de row zero, ok? Então, as informações, também, então, aqui, ok? Tá, por exemplo, aqui o produto tá na, na coluna um. Está, é, desculpa, aqui o produto tá na coluna zero, essa aqui tá na coluna um. Esse vai na coluna dois, três e acende a, ok? Ela tá pela qual o nome do produto tá aqui na primeira, ok? No primeiro, na primeira coluna. Ela tá pela qual que nós metemos row zero, ok? Caso for igual, ok? Caso for igual ao nome do produto, caso for igual ao nome do produto, dois pontos, ele vai fazer o seguinte, ok? Eu vou comentar aqui, ok? Obter o número, ok? Obter o número da linha, obter o número da linha. Ele vai obter o número dessa linha em que esse produto se encontra, ok? Obter o número da linha e deletar, ok? E deletar a linha inteira, ok? Deletar a linha inteira. Então, ela obter o número da linha onde esse produto está inteira. O número da linha onde esse produto está e vai deletar toda aquela linha, ok? Aqui tem um tipo como comentário. Então, ok. Após isto, vamos ter o seguinte, ok? Vou ter linha. Então, a linha aqui vai ser igual a... Então, a linha aqui vai ser igual a contador, ok? A posição de enter. E vamos ter depois sheet, ok? Como nós já sabemos da linha, ok? Ainda vamos deletar essa linha, ok? Vamos poste do outro ponto delete row, ok? Delete rows. Vou abrir e fechar. Vamos passar a linha, ok? Linha. Dessa maneira que ele vai deleter essa linha. Então, após isto, vamos sair desse loop, ok? O melhor dessa função, vamos para o break. E ela se vai terminar. Agora, após isso, nós devemos incrementar também o contador, ok? Vamos fazer aqui. Vou comentar aqui o seguinte, ok? Incrementando, desculpa. Incrementando, incrementando o contador. Incrementando o contador, salvei. Vamos ter o seguinte agora, ok? Incrementando o contador. Após isto... Após eu fazer tudo isso aí, ok? Ou, incrementando o computador. Esqueci de incrementar. Vamos pôr aqui. Contador. Contador. Será igual a plus. Igual a 1, ok? Ele vai fazer a incrementação. Agora, após isto, vamos sair do for loop. E vamos salvar, ok? As informações vão pôr. Salvar. Aqui vou comentar o seguinte, ok? Salvar. Salvando as mudanças. Salvando as mudanças. Mudanças elevativas. Tanto faz, ok? Mudanças. Mudanças na planilha, ok? Na, la, planilha. Na planilha. Então, para tal, vamos ter o wb.save, ok? Vou abrir. O que ele vai salvar? O nome da planilha, ok? O nome da planilha. Faço isso e terminei, ok? Agora, se eu salvar e executar isso, nada vai acontecer. Porque não chamamos a função. Então, eu vou colocar essa função aqui. E vou colar aqui, ok? Então, nome do produto. Eu vou criar uma variável aqui. Por cima eu vou chamar de produto, ok? Desculpa. Então, nome do produto, ok? Vou abrir essa planilha de novo, ok? Para que eu possa pegar os produtos. Vou abrir essa planilha aqui. Eu vou pegar aqui um dos nomes dos produtos. Ok? Vou pegar o segundo produto, ok? Copiei. Vou fechar isso. Salvei. Copiei. Virei aqui. Onde é que estamos mesmo? Até. É o nome do produto. Virei aqui, ok? Eu faço isso. Eu vou colar aqui, ok? Produto 2. E nome da planilha. Já temos aqui, ok? Aqui é o senhor aqui. É o nome. Vou remover tudo isso aqui. Vou deixar apenas nome, ok? Salvei, executei. Ok? Como tem aqui, é o finish, ok? Executou e deu assim. Agora, para que nós possamos ver, eu vou abrir a planilha de novo, ok? Para ver se a informação foi realmente deletada ou não. Vim aqui, abrir. E pronto. Como podemos ver aqui, a informação foi deletada. Então, vou dizer, pessoal, dessa maneira aqui, já temos as funções principais. Que é salvar, obter os dados e também deletar os dados, ok? Então, ia faltar mais uma função que era praticamente dever, as estatísticas, ok? Mas isso aí vai ser apenas quando vamos terminar com a criação do projeto, ok? Então, agora, no próximo vídeo, nós vamos começar com a criação aqui, com a parte gráfica do projeto, ok? Então, que é o mais simples, creio, ok? Então, praticamente, toda a parte que envolve muito esse corpo, assim, num cru, melhor assim dizer. Já, praticamente, terminar, terminamos, ok? Então, no próximo vídeo, já vamos começar com a criação da interface gráfica. Aqui, vamos também tentar fazer apenas um único vídeo, ou talvez em dois vídeos apenas, ok? Então, eu sou o João e seu canal usando o Python. Então, se você não se inscreve no canal, siga o canal e dá um like no vídeo e vejo no próximo vídeo, ok? Dá um like no vídeo. Yeah, vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui.